Aqui também tem havaianas, vocês terem uma noção do valor, R$ 145,00, é caro, a havaiana aqui é caro. Nós viemos agora aqui no shopping, o maior shopping do mundo, e é para andar, o primeiro andar são as lojas mais econômicas, aí a cor que vai subindo o preço também vai aumentando. Esse stand aqui é para fazer, tirar foto, e também eles fazem as tatuagens. A primeira hamburgueria que tem aqui, a gente já entrou, e tem uma vista espetacular para a fonte. Aqui dá para a fonte, e também para o Bush e Califa. Aí eles põem agora esses quadradinhos para assistir o show das fontes, e é tudo separado. Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado, não tem ninguém. Aqui o restaurante, a hamburgueria, olha como é muito bonita a vista lá fora. Aqui está acontecendo o show das fontes. Essa água chega até 150 metros de altura. Nós vamos agora visitar o Bush Califa e ganhamos um... ganhamos não, né? Pagamos por um ticket free para ir no aquário que tem aqui. Esse prédio foi gravado o... 0007... 0000... 0000... E a gente comprou coisas e tem direito a uma sala VIP. Eu acho que é porque eu coloquei esse negócio aqui, atraiu, né? Já vê que é cheio, que olha, atrai. Cheio do ouro, inshallah. Olha que a guia está falando para passar a mão. Isso porque a gente ainda não está lá dentro. Como era antes. 22 milhões de horas de trabalho, 196 nacionalidades participaram em isso. E já em júlia, 20 anos depois, em janeiro de 4 de 2010, foi a data de inauguração de Sua Exª, Sr. Presidente da União Europeia. A gente está realizada pelo famoso Giorgio Armani himself. Do nível 40, apenas... Não, não é muito bom. Aqui é o elevador. Ele sobe 10 metros por segundo. Eita, meu Deus, o que é isso? Olha pra cima, olha pra cima. Ah, que afim deus andar. Então continue de me seguir, nós precisamos ir mais alto, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui. A gente troca em um outro elevador. Aquele andar é o 124. E nós vamos para o 150? Não, não sei. Até aqui o... Qual é que nós vamos? 147. 148. Aí, aqui tá. A gente veio com a guia. Aí a gente tem acesso a Islaude só pra gente. E pra... E vendo a Dubai Moderna. Vou dar aqui um 360 pra vocês. Vocês verem o quanto que isso é alto. Não tá escrito. Atalhar a fonte. Opa. Dá pra ver como tá o som, não dá pra ver muito bem. Ali o Hotel Sete Estrelas e a Palmeira também. Onde estamos hospedando. Sério, é muito bonito, gente. Se não tem noção. E alto. Aí justamente serve cafezinho, biscoito. Ali no fundo é uma ilha que eles fizeram... É uma ilha que eles fizeram artificial imitando... Aqui tá pra vocês verem o tamanho do shopping. O quanto que ele é grande. Não é à toa que é o maior do mundo. E eu particularmente sinto na minha cabeça. Parece que ela vai explodir. Assim, olha. Esta tá porra. Tem essa parte aqui que é privada. Pelo visto, tudo que a gente comprou foi... Foi como se fosse exclusivo. Aqui. Quem tem medo de altura... A única coisa que é aberta é essa parte aqui, olha. O resto é tudo fechadinho. E tem câmera em todos os lugares. Ó, é tudo monitorado. Mas o bom é que o shopping tem um aplicativo que é pra... Pra te usar o mapa. Pra saber onde tá localizado as lojas. Pra saber a ambientação. Principalmente o banheiro. Essa daqui é a maquete do próximo edifício mais alto do mundo. Mais alto do que esse. E... Olha isso. Nossa, tipo... Fazer uma cidade à parte, pelo visto. Porque é uma grandiosidade sem fim. Aqui tá o valor das... Dessas estatuaizinhas. Essas daqui são mais... Ah, não. Tem menores. Pequena, médio e grande. E aqui é o maior aquário do mundo. Dentro de um shopping. A quantidade de tubarão que eu já vi. Incrível, né? Olha o homem ali. Ai, que engraçado. Parabéns. Aqui um jeito inusitado de mandar um feliz aniversário pra alguém. E o tubarão lá em cima. Olha, tem as gaiolas. Aqui dentro desse aquário tem como tu visitar os tubarões. É, dá cunho da paz da raias. Tem um túnel que passa lá por dentro que eu já vou mostrar pra vocês. Olha aqui esse peixe. Ele limpando o aquário. Olha esse trabalho. Um tubarão em cima. Isso tudo dentro do shopping. É incrível, né? O aquário ali é só pra passar no túnel e comprar os tickets. Pra ir realmente pro aquário, pra ver o chinguim, pra ver tudo. Agora aqui na parte de cima. Foi bem, bem, bem pensado o que eles fizeram. Porque isso fica no meio do shopping. Atrai as pessoas. E o aquário em si é em outro lugar. Porque eu tava vendo. Meu Deus do céu. Imagina se uma coisa tão grande. Tudo ali. Parece que fosse subterrâneo, né? Eles são capazes de fazer tudo e tem que ir seguindo as aqui as pegadas. Até o aquário. Pelo visto tem mais um túnel aqui dentro. É, tem sim. Mais um túnel. Esse daqui é real oficial o aquário. Olha o submarino. Aqui nas barbatanas tem uma televisão vinda. Isso tudo aqui dentro do shopping. Olha ali o crocodilão grande. Meu Jesus, olha que coisa grande. Esse crocodilo maior veio da Austrália. Olha aqui a foto das pessoas. Aí faz aqui nesse fundo. Aqui dá pra ver como é. Isso dentro do shopping, sério. Fica ainda desacreditado. E aí eu tô parando assim. Pra passar aqui. Hello. Papagaia. Papagaia falando. Hello. Olha uns secos. Não dá pra ver quase nada. E eu também, eu vendo aqui, principalmente já não tô vendo nada aqui a gente lá no vídeo. Eles tão comendo. É o máximo aqui o shopping, essa ala aqui só pra criança. Tipo, é uma ala mesmo assim, com roupas de... Marcas, né, muito conhecidas. E só mesmo pra criança. Aí no meio do shopping tem uma pista imensa de patinação no gelo. Ainda é no gelo, não é qualquer pista. E um letreiro. Foi o dia mais atarefado de todos. Até agora a gente não parou quieto. Agora eu vou andar de esquiar. Esquiar já. Eu vou andar aqui no... Olha como é o meu nome disso, meu Deus do céu. Patinche. Além de tudo, ainda neva. Seis horas da tarde, eu ainda tô no shopping. Eu acho que eu não conheci nem a metade dele. Mas agora só vamos lanchar antes de ir pro hotel. Até porque eu já não tenho mais perna pra isso. Ainda andei de patins lá no gelo. Aqui uma das rodovias de Dubai. Isso aqui eu não sei se é todo ano ou se eles esqueceram do Natal. Mas acredito que seja assim mesmo. Essa rodovia.